Fosse, tu esqueceu tua máquina ligada aqui no asfalto, piá. Oxe, não fui eu que eu levei, caralho. Não foi, então deve ter sido o Gasparzinho. Se eles viram, piá, o negócio que tá ligado, tu quer que eu desligue ou deixar o motor esquentando aí, Patinho? Não, pode desligar, nós ainda vamos utilizar ela hoje. Eu vou ligar o Giroflex, sabe que ele se desliga sozinho? O Girolag, não. Não, tá ligado, eu liguei o Piscalerto e o Giroflex, não vai se passam uns loucos ali, ó. Já tá ligado, ó. É, ó, Girolag aí, ó. Esse que você liga, lago é todo jogo. É, esse é o nome do Girolag, né? Não, piá, que coisa linda. Eu só tô triste que não deu certo o nosso caminhão no episódio de ontem, Zé. Pois é, cara, eu queria pegar um Vorvão pra ficar um pouco diferente, mas isso não deu boa. Vamos ter que pegar o concorrente do Vorvo. Vamos pegar o concorrente. O negócio é o seguinte, piá,zada, tamo de volta aqui com o nosso chulão no Wack Farm. Bastão, partiu, então? O que que vamos pegar de caminhão? Porque, piá, o Volvo ficou filé, bonitão. O problema foi o lag que deu no service. Ele travava tudo, 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 tudo. Aham. Poxa, para tacar esse aqui. Eu vou tacar de volta, pai. A gente leva. Consegue? Tá reto. Cara, é o seguinte, eu fiz uma troca aí de caminhão. Vamos ver se isso não vai dagar pra ti. Tomara que não lague. Mas eu vou pegar uma Scania hoje, já que não deu certo, eu pego a Scania. Então, uma vez... Scania, mas qual Scania que eu vou pegar, piá? Cara, ela é bem parecida com aquela do... 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 Do 22? Aquela que nós temos lá na... Do guri dos piá lá? É, do guri dos piá lá mesmo. Só que daí, essa aqui é a versão... É um pouquinho diferente daquela, entendeu? Mas aqui tá aparecendo duas pra mim. As duas é igual. Como assim? Aham. Pode pegar qualquer uma, mano. Não sei por que que tá igual. Da esquerda. Eu vou ir pela da esquerda. Que é a primeira. Aham. Eu também tô na primeira da esquerda. Ih, o Tobias tá aqui, cara. Uia. Então. Nossa. Ó. Antena de rádio, vamos deixar, né? Antena de rádio... Você tá na frente ou você atrás? Tu sobe? Tu quer botar na frente ou atrás, piá? Oxe, na frente não tá... Não tá aparecendo. Bota atrás, então. Será que a próxima aparece? Não, também não. Vamos deixar duas atrás, então. É, bota duas atrás aí, já era. Lameirão longo, né? Longo, com certeza. Aerofólio. Vamos apanhar aerofólio ou vamos deixar sem? Tu que sabe? Qual que é o teu gosto? Com ou sem? O que que tu acha mais bonito? Ficou mais bonito lá? Sem tá bonitinha porque aparecem os negócios lá atrás. Mas tu que sabe? Ah. Aparecem as... Coisa, né? Aham. Vamos deixar sem, que a coisa a gente pode configurar. É pertinho. Nossa, um zero lá dentro. Motors, eu acho que vou deixar esse de 560 cavalos mesmo, porque... Deixa o originalzão, por enquanto. Tá. Suspensão e vidro escuro. Aí, beleza. Cara, a cor da roda, eu vou deixar... Eu não sei se você deixa o Chrome ou o Chrome 2. O Chrome 2, é. É bonito. O Chrome 2. A pesada já pode soltar um hashtag Scania aí, pesada. Que isso aqui vai ser o caminhão novo do CPAC. E cor pra abrir esse caminhão, né? Tô pensando em deixar essa cor mesmo. Original? Aham. Ou branca. Dá uma olhada lá. Mas acho que azul ia ficar mais bonita que branca, cara. Esse é o original. Então, vamos deixar branca. Esse é azul mesmo, então. Esse é o original. E o que quer dizer esse mancha aqui em cima? É uma pessoa? Mancha, onde? Escrito. Tem um LED escrito mancha. Ah, é o QRA do cara. Ah, eu achei que era uma mancha no caminhão. Vamos ver. Vamos testar. Ah, tá normal. 30. Deixa eu entrar dentro aqui. O outro bugou. Só que eu não entrei antes primeiro. Deixa eu entrar. Pera aí. Poxa, achei que tava batendo o motor. Pera aí. Achei que era o motor funguido. O ping parece que ficou normal, cara. Caralho, que tesão. Olha aqui o mancha lá em cima acendido. Nossa, imagina no escuro, cara. Imagina o fosso de estar aí se escrevendo nesse bafates. Nossa. Deixa eu só ver aqui. Outra mancha. Pera, eu vou ter que ver o Tobias, cara. Meu Deus, desculpa. Tem que dar oi pra ele. Eu tô com saudade do Tobias. Eu vou comprar agora o reboque. Como eu disse no vídeo passado, a gente vai estar comprando aí o reboque, né? A gente vai deixar de usar o dois eixo, pra gente poder estar, né? Utilizando aí o reboque normal aí, né? De três eixos, né? O LS. O LS. Então, a gente vai estar brincando aqui. E a gente tem várias opções aqui, Pera. Tem esse de 63 mil litros e carregador de fardos. Eu vou estar pegando os de 63 mil litros. Né? Lameirão longo. E na cor original também. Só vou botar a cor Chrome 2. Eu já tô debaixando o caminhão, cara. O que que tu achou aí, ó? Ficou legal, correntinho? Não é capaz que não, cara. Olha, vai ficar coisa mais linda. Deixa eu engatar atrás aqui, pra ver. Só ver. Ah, se não tomar duas, é game over. Game over? Fim de jogo? Aham. Eu vou ter que ir lá ver. Deixa eu engatar aqui. Eu tô muito palhaço, cara. Já vou lá, já. Deixa eu sair com o pau. Ai, eu vou juntar, cara. Não vazão, velho. Só essa cor parece que ficou meio diferentona atrás, né? Mas ficou legal. É a cor padrão. Desliga teu coisa aí. Game over. Eu quero só bater uma print aqui. Aí, nice. Você vai fazer adesivo e vai botar na porta do quarto. Olha, olha o turno da traseira aí. Olha o pranchão aqui, ó. Aham. Aham, por cima do senhor. Paraná? É. A placa é ABC. É a placa é ABC. 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 É a ABC da área agora, caralho. Ah, de abacate. Verde. Banana. Ah, não. Só pensa besteira, cara. Eu bem o PC besteira e no C também. Olá. Olha que top. Nossa, essa pranchona até. Ficou massa, né? As pranchonas lá. Sonho de moleque. Aqui tem outra adesiva. Sonho de moleque sendo realizado. Isso aqui... Isso aqui é... Caraca, mano. Isso aqui é outra frase que eu quero tirar pra gente. Desliga a luz lá. Deixa eu só tentar dar um zoom aqui. Sendo realizado ali, não tá escrito. Tirou a seda do teu ouvido aqui, Pia? Ah, paiaço. Não te dá... Não tô batendo. Ah, não entendi as orelhas. Não sentiu nada? Não. Ô, Loco, não foi profundo. É a Loco. Ah, que delícia. Esse aqui é uma S560. Ó, já temos que levar pra lá. Ó, tá lá a nossa clézinha nova. Nós tinha que agora ver, Pia. Eu não lembro de uma coisa, homem. Ah, nós plantamos soja no campo lá de cima. Eu não tinha lembrado. Você tava pronto já ou não? Não. Esse é o próximo vídeo, cara. É, bem por isso que eu tava te perguntando. Eu não lembrava como é que tava lá. Aham. Que que tu achou? Ficou legal o nosso novo conjuntinho aí, né? Ficou, Pia. Pena, ó. Ontem nós ia pegar um Volvo FH 460, né, Pia? Nossa, isso aí fica muito massa. Coisa mais linda, Piazada. Só que, infelizmente, Piazada que eu assisti o vídeo ontem, já sabe. Vai ter uma cardzinha aí pra quem perdeu. Cara, na hora que nós ia jogar, travava tudo. Congelava a imagem. Tipo, pro Foch não. Era o dono do server. Mas pra mim, Foch, vamos dar um exemplo. O teu caminhão andava, tu tava aí. Daí, tipo, do nada, travava e teleportava pro outro canto. Entendeu? Tô andando aí junta. É? Mas estragou o caminhão aí, Zé? Não, eu tava olhando. Paiasso. Só porque é Scania. Não, que tava parado. Não, Maia. Pelo amor de Deus, cara. O que que deu aí, ó? Não, eu tava... Eu tava só vendo aqui as bazookas, cara. Pra gente, talvez, pegar uma. Ah, pra já fechar o Conjuntex. O que que tu acha? Aí fica legal, né? Ia. Ia ser. Será que eu tô... Eu não sei. A gente não põe o mod de bazooka aqui. Será que a gente pegar uma bazooka da Stara mesmo? Do jogo? Cadê 19 milita? Ah, da Stara. Eu acho o Philip. É aquelas que tem no jogo. Cadê 19 milita, né? Que devia ter no Farmer 22, né? Mas tá bom. Ainda vai estar comprando um aqui, então. Por que será que isso aqui saiu do Farmer 22, cara? Até hoje eu não entendo. Por que, cadê? Antes tira o U. Por que isso aqui não tem seu contrato, Zé? É, às vezes não tem contrato. Não renovaram, não pagaram. Mas eles cortaram, né? Às vezes a Stara não pagou o que eles queriam, ou vice-versa. Isso que, né? Lançamento do Farmer 22. O povo até comentou que... É, né? Que sentiu falta de algum... Não, isso nas pré-postagens, né? Do Farmer 22. Sentiu falta de algumas marcas. Tipo, Random, Star, essas coisas, né? Aí eu não sei quem que foi e disse que... Não, porque... A Jantz não podia remover as empresas que, né? Podia remover as marcas e os implementos que já estavam no jogo. E, cara, foi removido a CRD 90. Foi removida aquelas coletadeiras da Massie. Foi removida muita coisa, cara. Muita coletadeira que tinha. Muitos objetos aqui. Então, em marcas também, né? Muitas marcas também. Que estranho, né? Pois é. Tipo, o porquê? O porquê eu não sei. Mas aconteceu, né? Então, vai fazer o quê? Tem que lavar. Não podemos, né? Tu comprou o Bazuca já? Aham, vai lá buscar. Ainda não vai dar uma acelerada aqui no caminhão, tá? Dá pra testar, né? Depois que a gente fazer a coleta, nós temos que comprar um lava-jato pra lavar essas trahinhas. Meu Deus, tá bom pra caralho. Se tu for ver. Pia! Será que não ia dar uma boa... Então, eu acho que depois da coleta ia falar pra nós lavar, mas não vale a pena. Acho que primeiro fazer a coletona. Pois é. Quais minutos do vídeo tá? Pois tá em 10, ó. Dá tempo pra tu fazer um serviço. Se queria dar uma lavadinha. É isso. Queria dar um talentinho. Mas não sei se vale a pena lavar agora. Vai sujar igual, pia. Pois é. Não, mas tá de boa. Nem que nós faz um episódio mais... Igual o Português fala. Mãe de Buinas, né? É... De menos, né? Até que combinou com o John Dears, né? Combinou. Com legalzinho até. Já faz. Pera aí. Eita, pega. Trependo em cima dos gols. Essa daqui, ó. Essa daqui, essa foto que eu vou fazer agora vai pros grupos de WhatsApp. Essa escana aqui, fiado, céu. A Nene é fotógrafo. Não, eu tiro algum print no farm, cara. Tipo... Cara, eu sou fissurado por prints, velho. Não tem noção, mano. Eu também, ó. Eu acho que é a mesma coisa, né? Eu sou fissurado, pera aí. Deu atenção no que eu não tô gravando madrugada, apesar da neta. Trabalho hoje em dia, eu não tô cansado, pô. Ah... Eu sou fissurado por chibiu. Eu sabia que tem a palestra. Mas ficou bonitinha a bazuca no John Dears, é? Combinou, né? Ficou as duas verdinhas, ó. Aham. Achou que o meu ia ficar legal, ficou massa, cara? Quem achou top, coloca aí o hashtag Star aí. Eu achei que combinou, caramba. Caramba. O que é que nós estoquemos aqui? O que é que nós estoquemos aqui? O que é que nós estoquemos o canal, lá? Acho que foi. Caramba, mano. Acho que foi a canalinha. Que top, tem canal lá estocado pra vender. Eu não sabia que tinha. É. Ah, Zé. Agora quando tiver cheio é só chegar aqui, ah. Schlepe ali do lado. Chique, 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 chique. Aí eu pego aqui minha Schwingarda e ó. Vai dar. Tá mané? Eu vou falar o seguinte, então. Hoje, hoje como que o nosso objetivo do vídeo foi um pouquinho menor, hoje nós vamos fazer um episódio mais pequenininho. Porque assim é pesado. Eu só vou explicar o que aconteceu lá, Zé. Diz aí, depois eu explico a questão lá. Ah, eu ia dizer pra ti, pra nós fazer o seguinte. É, só pra complementar o vídeo, nós já tiramos as portadeiras pra fora, já deixamos tudo prontinho e viajar. É que eu ia comentar assim, Zé. Porque, o que aconteceu, galera? Esse episódio não era pra ser bem isso, né, Fax? Nosso objetivo era outro. O que aconteceu é que deu ruim, igual a gente falou antes do começo do vídeo. Deu ruim com a questão do caminhão, né, Pia? Porque o caminhão que a gente tinha comprado, infelizmente, bugou ele e teve o que tirar ele, velho. Era pra gente ter comprado a coletadeira ontem, galera. E, né, e também a... Aí o caminhão. O caminhão também. Ia ser um volvão, cara. Ia ficar muito legal também. Ia ser branco. Porém, né, pra mim tava normal, mas pro Fabinho tava bugadão. Caiu o ping dele. É, o ping dele subia, né. O ping, né, pensando. Pelo amor de Deus, né. O ping, é o... Meu, caralho, não sei nem como explicar. Bom, a latência do jogo, o MS, mas fácil. É. É o que acontece. Ele bugado, não tinha como ele jogar, porque a latência tava muito alta e ele ficava totalmente em Pocahont. Então, não tem o que fazer. Ia pra 300, subia ali pra cima, né, caía, levantava, abaixava. Parecia meu tico em dias de festa. Então, tava feia a coisa. Tava bem feia. Mas, enfim, Zé, eu acho que pra hoje, então, seria isso, Zé. Compramos aí o caminhão novo, o bazookets, topzera. E amanhã nós voltamos aí com Lone, pesada. Vídeos novos todos os dias. Lembrando, se você for novo no canal, se inscreva. Temos vídeos novos aí todos os dias pra vocês, de manhã e de noite, pesada. Então, somente agradecer a todos que assistiram esse vídeo até aqui. Amanhã estamos de volta, amanhã cedo aí, com Farm 22, né, Faustão? Ah, Faustão, desarra e eu confirmo. Então, é nóis, pesada. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Falou nóis, Faustão. Fui.